É mais uma noite que chega e eu aqui sofrendo Ai, 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 coração apaixonado Esta noite é mais uma noite De angústia e desespero Eu sonhei que estava ao seu lado Acordei beijando o travesseiro E o meu pranto em chuva de lágrimas Derramava sobre o rosto meu Levantei e fui até o guarda-roupas Pra beijar um vestido seu E a mulher que eu tanto amo Foi embora pra longe de mim E o vestido que ela deixou É lembrança de um amor sem fim E pra homenagear aquele que foi e sempre será o garganta de ouro do Brasil Felipe Menon agora canta, Zé Rico É aqui comigo que eu quero ver E o meu pranto em chuva de lágrimas Derramava sobre o rosto meu Levantei e fui até o guarda-roupas Pra beijar um vestido seu E a mulher que eu tanto amo Foi embora pra longe de mim E o vestido que ela deixou É lembrança de um amor sem fim E a mulher que eu tanto amo Foi embora pra longe de mim E o vestido que ela deixou É lembrança de um amor sem fim E o vestido que ela deixou Eu sonhei que estava ao seu lado Acordei beijando tudo de Cantando em chuva de lágrimas Derramava sobre o rosto meu Ai, ai, ai Pra beijar E a mulher Boa Eu fui muito bom ninja Ai inventaram essas notinhas aqui Eu desaprendi Acordei beijar A gente afinar